Olá, neste vídeo irei mostrar como entrar em uma turma do Classroom como aluno e como visualizar todas as suas turmas. O primeiro passo é estar logado na sua conta do Google e entrar na plataforma digitando classroom.google.com. Você será perguntado com uma janela pop-up se você é aluno ou professor. Selecionaremos a opção de aluno. O próximo passo é clicar no sinal de mais no canto superior direito e depois na primeira opção que é participar da turma. No espaço permitido da janela você deve colocar o código da turma que será disponibilizado pelo seu professor. Eu colocarei o código de uma sala criada motivo de demonstração. Agora você clica em participar no canto inferior direito da janela. Pronto, agora você já está na turma. Um outro modo de entrar na turma é através de um link que o seu professor pode enviar por e-mail como uma espécie de convite. Para acessar é necessário que você entre no seu e-mail Google pelo meio.google.com ou clicando no segundo ícone do canto superior direito, o menu de aplicativos da Google. Ao entrar no Gmail, na caixa de entrada você encontrará um e-mail com o assunto, Convite para Turma, seguido do nome da turma que o seu professor criou. Ao clicar no e-mail você poderá aceitar o convite para a turma clicando em Participar, na caixa azul. Assim que clicar você será direcionado para uma outra tela. Nela você deve primeiramente verificar se o seu e-mail está correto e após isso confirmar a sua participação na turma, clicando em Participar, na caixa azul. Pronto, você entrou na turma. Para visualizar todas as suas turmas, podemos abrir o menu Sandwich no canto superior esquerdo. Nesse menu você tem acesso a algumas funcionalidades e configurações da plataforma. Em outros vídeos iremos abordar as outras utilidades desse menu. Neste momento vamos nos atentar para as suas turmas, que você consegue visualizar logo abaixo de Pendentes. Um outro modo de ver todas as turmas é clicando em Turmas, na parte superior esquerda, ainda no menu Sandwich. Ao clicar você é direcionado para essa tela que mostra todas as suas turmas existentes. Espero você no próximo vídeo. Até logo!